Ahn, um mês sem vídeo. Antes que venham me julgar, eu já vou dizer o motivo. Hogwarts Legacy, esse jogo está trazendo diversos problemas para a minha vida. Como sedentarismo, e é claro, um mês sem trabalhar. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bico. Enfim, hoje é um vídeo sobre a MC Pipoquinha. Como sempre, graças a Deus, é conteúdo muito atualizado. Mas não vai ser um simples vídeo da MC Pipoquinha. Vai ser um vídeo da MC Pipoquinha, feito pela inteligência artificial. E é claro, eu preciso terminar logo esse vídeo, para eu poder voltar para o meu vício. Já vou começar aqui sendo uma VTuber, já tenho menos trabalho ainda. Vou ter que tomar banho. Vou pedir para o chat GPT escrever um roteiro para mim, sobre a MC Pipoquinha. Não, mano, eu quero um roteiro. Não um tutorial de como fazer o meu trabalho. Eu quero ver se eu deixar mais específico, fique melhor. Aí, não porra de... Ah, já vi que eu vou ter que mudar a minha estratégia. Vamos ver se melhora se eu falar que é pré-escola. Ó, agora sim. Mano, sai do fake MC Pipoquinha. Ela comprou o chat GPT, velho, só pode. Mano, eu vou até vir aqui criticar a opinião dela. Mas é claro, eu vou criticar com respeito para as viadas no meu atalho no futuro. Foda-se. Agora eu vou pegar esse texto e colar nesse site aqui, ó. Para ele editar o vídeo para mim. Tá, eu tenho que botar aqui o título. Deixa eu pensar. Tem que ser um título criativo e chamativo. Hum... Putz MC Pipoquinha. Perfeito. Agora eu tenho que escolher um bom template. Que combine com o tema, né. E é claro, lembrando, né, é a MC Pipoquinha. Vou escolher esse daqui meio jornalístico. É um tema sério que precisa ser debatido. Nossa, tô muito ansioso para ver o resultado. Aí, ó. Pipoquinha é uma artista de funk. Bastante conhecida no Brasil. E atrás, claro, para representar, tem um mexicano tocando um chocalha. Duas coisas com total relação. Ah, porra. É uma música mó séria. Claro, né. É um assunto sério. E gerado discussões e debates na sociedade. E aqui de fundo, vemos duas pessoas debatendo. Sobrou uma MC Pipoquinha. Para sentir a tensão daqui. Essa parte do vídeo é muito boa, velho. O MC Pipoquinha, assim, envolve uma briga com a ex-BBB Juliette. E aí, no fundo, tem uma pessoa em total depressão. Aos prantos. Mas tá faltando, sabe o quê? Uma narração nesse vídeo. Como eu não vou me dar o trabalho de eu mesmo narrar. Vou usar esse site aqui para fazer a narração. Tem dúvida se eu coloco o Iberê ou pisca para narrar os bagulhos. Agora, para finalizar, vou fazer a tamo do vídeo com a Ia. Vou usar essa imagem aqui como referência. Agora, ia pegar todos os detalhes da MC Pipoquinha. Ó, o pulso dela que tá quebrado. Agora é só colocar uma tárgia preta no olho dela. E um putz. E é isso. Agora aproveitem o vídeo da MC Pipoquinha. Narrado pelo Orochi e pelo Iberê. A Pipoquinha é uma artista de fundo bastante conhecida no Brasil. Especialmente entre os jovens. No entanto, ela também tem sido a ouro de várias polêmicas que tem gerado discussões e debates na sociedade. Uma das principais polêmicas envolvendo o Kipoquinha diz respeito às letras de suas músicas, que muitas vezes são consideradas explícitas e ofensivas. Algumas pessoas argumentam que suas letras promovem o sexo sem responsabilidade e o desrespeito e o desrespeito aos mulleres, enquanto outros defendem que ela está apenas retratando a realidade das periferias do pai. Outra polêmica que envolve a artista relacionada a suas roupas e comportamento nos palcos. Muitas vezes, ela usa roupas sensuais e realiza danças provocantes, que tem sido criticado por alguns como uma forma de objetificação das mulheres. No entanto, o Kipoquinha defende que essa é sua forma de expressão artística, que ela está apenas mostrando a realidade das mulheres nas periferias. Além disso, a artista também já se envolveu em polêmicas com outros artistas e personalidades. Em uma ocasião, ela criticou a cantora Anitta por não apoiar outros artistas do fundo, e que gerou uma resposta por partes de Anitta. Em outra situação, o Kipoquinha envolveu em uma briga com o ex-Bubjulite, a cantora paraibar, indicar o uso de palavrões em suas músicas. Em todas essas polêmicas, a figura de Kipoquinha tem sido bastante discutida na sociedade. Enquanto o Kansa vê em comum, o Aster que está apenas retratando a realidade das periferias e dando vós a uma população que muitas vezes é marginalizada, outros a criticam por suas letras e comportamentos considerados ofensivos e logisticadores. De qualquer forma, o debate em torno da figura de Kipoquinha continua em aberto. Infelizmente, esse foi o vídeo. Se não gostou, me doem no Pix, porque eu não faço trabalho bom de graça. E depois se inscreva, eu vou me ver o vídeo. Se inscreva no Atlântico